Boa tarde, bem-vindos a esta sessão, neste dia especial do Dia das Mulheres e Raparigas na Ciência. Muito bem-vindos a esta sessão, o meu nome é Catarina Liot, eu faço parte do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e assim para começarmos a quebrar o gelo, eu ia pedir a quem nos está a ver online que nos dissesse de onde é que nos estão a contactar, também serve para testarmos um bocadinho o chat e para quebrarmos aqui um bocadinho o gelo, porque isto pretende-se que seja uma conversa e não tanto uma palestra online. Ora, portanto, este é um dia especial, dia 11 de fevereiro foi decretado pela Assembleia das Nações Unidas como o Dia das Mulheres e Raparigas na Ciência, isto porquê? Porque se estima que cerca de 30% das equipas de investigação integrem mulheres nas suas equipas, portanto apenas 30% são mulheres. E para combater um pouco esta desigualdade foi criado este dia onde se pretende celebrar o papel das mulheres e a presença das mulheres na ciência. Portanto, o IA, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, associa-se a esta celebração. Vamos ter quatro investigadoras, a Gabriela Gili, a Susana Barros, a Sandra Reis e a Iris Breda, vão estar connosco hoje para responder a algumas das vossas questões sobre a astrofísica, sobre o que é ser uma astrofísica em Portugal. Muito brevemente, pequena introdução ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, portanto ele resultou da fusão em 2015, curiosamente também, das duas maiores unidades de investigação na área em Portugal, o KU, portanto o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, e o KU, portanto o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Neste momento é atualmente a maior unidade de investigação em Portugal na área. E temos equipas que trabalham em vários temas, planetas, exoplanetas, galáxias, questão da cosmologia, portanto estudo do Universo como um todo, do que se passou no Big Bang, como é que o Universo evolui, temos também a gente que estuda coisas mais estranhas, como a energia escura, que ninguém sabe muito bem o que é, e temos também uma equipa que trabalha em instrumentação, portanto desenvolve equipamento e componentes que vão depois integrar grandes telescópios ou vão também fazer parte de missões espaciais em missões internacionais, nomeadamente do ESO, do Observatório Europeu do Sul, ou da ESA, da Agência Espacial Europeia. Ora, portanto, esta é uma oportunidade para tomarem contato com a realidade da investigação em Portugal e com a realidade de se trabalhar em Astrofísica, e queria que não perdessem esta oportunidade para colocarem as vossas questões. Vamos iniciar com uma pequena apresentação, portanto cada uma das investigadoras vai fazer uma pequena apresentação sobre si e depois entraremos então na parte das perguntas e respostas. Susana, queres começar com uma pequena apresentação? Claro, obrigada. O meu nome é Susana Barros e sou investigadora aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Eu estudo planetas extrasolares, que significam planetas que estão à volta de outras estrelas. Eu estudo exoplanetas em trânsito, são planetas que andam à volta de outras estrelas que não o Sol, e que passam à frente da sua estrela, que se chama trânsito, e quando passam à frente da sua estrela diminuem a luz que nós conseguimos detectar da estrela, é assim que nós descobrimos, e essa diminuição da luz da estrela dá-nos uma ideia do tamanho do planeta, conseguimos calcular o tamanho do planeta com bastante precisão. Com outros métodos, por exemplo, velocidades radiais, conseguimos determinar a massa, e assim conseguimos descobrir a composição de planetas que estão muito distantes de nós, e saber se eles são planetas rochosos, como a Terra, por exemplo, ou planetas gasosos, como Júpiter. Desde os meus 14 anos, eu estava interessada em astronomia, saber sobre o universo, de onde vimos, para onde vamos, como é que se criou o universo, será que há vida fora da Terra, mas além do meu interesse em geral por ciência e também por astronomia, também gostava muito de matemática, física e programação. E é muito importante, se quiserem seguir a carreira em astronomia, gostarem do que é preciso fazer no dia-a-dia, que é muita matemática, muita física e muita programação, e não só de saber sobre o universo, porque é o que vão estar a fazer durante a maior parte do vosso tempo. Eu comecei por fazer a licença de turma em física e matemática aplicada, a astronomia, antigamente, aqui era no Porto, a única que havia era no Porto, e agora as coisas mudaram um pouco e há uma licenciatura em física e depois mais tarde se pode escolher o ramo astrofísica ou outras coisas, via ensino ou química, e acho que isso é bastante interessante para pessoas que não têm muita certeza ainda do que querem seguir como carreira. Nessa altura, especialmente, os meus pais estavam muito com medo de quais seriam as saídas profissionais de um curso como a astronomia, mas não precisam de ter medo, porque as saídas profissionais em astrofísica são muito grandes, há pessoas que tiraram o curso, que estão a trabalhar em vários domínios diferentes, desde a indústria, bancos, prever o tempo, há muitas pessoas na parte da divulgação, a dar aulas, a fazer docência, tanto no ensino do ciclo básico e secundário, como também nas universidades, por isso há muitas, muitas saídas profissionais, especialmente agora com a análise de dados, data science, vários empregos que vocês podem ter seguindo a astronomia. Eu, depois da licenciatura, fui fazer doutoramento em Warwick, eu viajei bastante e vivi em vários países, fiz fazer doutoramento em Warwick, não foi em planetas, por isso também podem ter uma ideia que se escolherem uma área, no princípio é possível depois mudar, e eu comecei por estudar binários, de estrelas, Warwick é no Reino Unido, depois fiz o pós-doutoramento, o meu primeiro pós-doutoramento, eu fui para o norte da Irlanda, e foi aí que comecei a estudar exoplanetas, e trabalhei numa das maiores consórcios de descoberta de planetas da Terra, desde a Terra, e mais tarde fui para Marseille, em França, e estive a trabalhar com os satélites Cobot e Kepler, também foram os que descobriram a maior parte dos planetas que conhecemos hoje em dia. Agora no Centro de Astrofísica e Ciências do Espaço, estão envolvidos em todos os satélites que estudam planetas, e os próximos satélites que vão estudar planetas, por exemplo o Plato, que vai permitir descobrir um planeta igual ao nosso, se esperemos uma Terra habitável. E mais tarde podem-me fazer perguntas. Obrigada Susana. Iris, queres fazer uma pequena apresentação? Pode ser. Então, olá a todos, meu nome é Iris Breda, eu neste momento sou a Postdoc Researcher, não posso falar inglês, é difícil, sou investigadora, estou a fazer um postdoc, sou investigadora do IAC, no Calup, estou baseada no Porto, portanto, eu não comecei na Astrofísica, nem na Física, então é uma percussão um pouco diferente. Eu, quando era miúda, sempre gostei muito de Astronomia, era a minha grande paixão, mas durante muito tempo andei um bocadinho esquecida, digamos, e quando chegou à altura de entrar para a Universidade, não sabia bem o que é que queria, portanto, fui para Engenharia de Ambiente e não gostei nada daquilo, porque era muito difícil, tinha muita Matemática, muita Física, muita Química, muita Biologia, e eu não estava muito bem virada, não é? E andava um bocado perdida, digamos, e então tive que sair, ir trabalhar, parei, trabalhei dois anos, e nessa altura, então, que eu tinha, no meu último trabalho eu tinha um bocadinho de tempo para a sexta-feira à tarde, e eu comecei a ver documentários, e então eu não sabia muito bem do que, eu queria ver documentários, não sabia do que, mas lembrei-me, aí, epá, a Astronomia era mesmo aquilo que eu gostava quando era miúda, deixem-me lá ver documentários sobre a Astronomia. E então, passados seis meses, basicamente, tinha decidido a minha vida, decidi querer ser Astronoma, era mesmo isso que eu gostava, voltei para a Engenharia de Ambiente, em Aveiro, tive que trabalhar muito para ser uma boa aluna, porque eu sabia que me iam exigir, se eu queria entrar para a Astrofísica no mestrado, sabia que me iam exigir notas muito boas, especialmente porque vinha de outra área, portanto, as notas que eu tinha eram muito mais, portanto, eu tive que trabalhar mesmo muito, muito, para conseguir ter uma boa nota final. Fui aceito no Porto, quando vim para o mestrado de Astrofísica, foi, finalmente, foi o sítio que eu me senti realmente feliz, foi, finalmente senti-me em casa. E então, tudo para mim era novo, porque eu nunca tinha tido programação, por exemplo, e eles assumiam o que eu já tinha que saber da licenciatura, programação, entre muitas outras coisas que eu tive que aprender sozinha. Portanto, tive que trabalhar muito, 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 bastante mais com os meus colegas que tinham vindo de Astrofísica, para conseguir acompanhá-los. E pronto, e como eu tinha muita motivação e adorava aquilo que estava a estudar, então foi muito fácil para mim ficar horas intermináveis a estudar. E consegui, então, acabar com uma boa nota e foi o suficiente para conseguir uma boa nota de doutoramento. Portanto, durante o meu doutoramento eu formei-me em galáxias, eu sou astrónoma extra-galáctica, portanto, estudo todas as galáxias para além da nossa, da galáctica. Especialmente, eu estudo várias coisas, mas maioritariamente incido mais em galáxias espirais, na parte central, que são chamados os bojos de galáxias espirais. Portanto, a minha pesquisa quer explicar, portanto, as grandes perguntas que nós queremos responder é como é que galáxias espirais se formam e evoluem e onde é que elas vão parar, portanto, como é que elas vão terminar. Para isso, eu uso, obviamente, imensa programação, portanto, eu uso dados de vários telescópios, uso tanto imagens que é fotometria como espetros, espetroscopia, que são técnicas bastante mais complexas do que propriamente fotometria. e, portanto, eu estudo maioritariamente a parte, a componente estolar, a composição da componente estolar, porque também há outras coisas que podem estudar da componente estolar, mas também já estudei o gás e neste momento estou a ver se começo a aprender um pouco de cinemática. E, pronto, foi este o meu percurso, portanto, é difícil, eu digo já que é difícil, mas quando uma pessoa gosta não há nada que atrave. Basicamente é isso. E não desistam, porque lembrem-se que a aprendizagem é uma exponencial, vocês devem saber o que é uma aula exponencial, portanto, começa no início, a aula exponencial é algo assim, portanto, no início demoram muito tempo a aprender nada, mas depois começam em pouco tempo a aprender muito. Portanto, o esforço vale a pena. Vão ver que no início a matemática pode ser complicada, a física pode ser complicada, mas é como aprender uma nova língua. Matemática é uma linguagem, é a linguagem da natureza, certo? Portanto, nós se queremos compreender a natureza, temos que aprender a falar a mesma linguagem, e a linguagem é matemática. Se vocês começarem a aprender a falar francês ou inglês, uma língua que vocês não conhecem, no início também vai ser muito difícil, não vão perceber nada do que as pessoas estão a dizer, mas depois, com esforço e com tempo e com dedicação, vão ver que depois já sabem falar essa nova língua. Matemática não é diferente. Portanto, pensem assim, mesmo se sintam desmotivados no início, pensam que o vosso esforço vai ser recompensado. É isto. Mas depois podem fazer perguntas. Obrigada, Iris. Sandra, já que estás aí ao lado. Olá, eu sou a Sandra Reis. O meu percurso é um bocadinho diferente da Iris. Eu sempre quis astronomia, sempre soube criar astronomia. Então, desde muito nova que tive o meu caminho traçado. E então, eu apliquei-me sempre mais, especialmente na minha parte, em Física. Quando acabei a escola, vim para o Porto, tirar a licenciatura em Física e Matemática aplicada. Depois, segui para o mestrado em Astronomia e, entretanto, comecei o doutoramento em Lisboa. Portanto, eu sempre vivo no mundo da Astronomia. Neste momento, estou a acabar o meu doutoramento e estou a estudar as galáxias massivas. As galáxias massivas são raras no universo. Nós ainda não sabemos muito bem o que é que lhes acontece, como é que elas formam tão rapidamente e com tanta massa. E o que eu estou a fazer é estudá-las e a tentar responder estas perguntas. Basicamente é isso. Qualquer coisa, podem perguntar. Obrigada, Sandra. Gabriela, só faltas tu. Olá, boa tarde a todas e todos. Não sei quem está por aí. O meu nome é Gabriela Gili, pode perceber pelo sotaque que não sou portuguesa, sou italiana. Sou investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço e Faculdade de Ciência no Universidade de Lisboa, onde venho trabalhando já desde outubro de 2016, ou seja, há mais de três anos, mais ou menos. Vou responder brevemente qual é o meu percurso académico até chegar a Portugal. Eu nasci em uma cidade do sul da Itália, chama-se Bari, fica no outro lado da bota, e com 19 anos fui a estudar no noreste de Itália, uma cidade que se chama Pádua, onde eu graduei em astronomia, de facto. Durante os anos universitários ganhei uma bolsa de Erasmus, que muitos conhecem, que são programas europeus de mobilidade de estudantes, o pessoal de ensino superior para fazer estudos em uma cidade diferente da universidade de origem. Foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora, que recomendo. Agora penso, os Erasmus não são bons vistos, mas acho que depende de cada um como vive a própria experiência. Eu fiz o meu período Erasmus nas Ilhas Canárias, um dos institutos também melhores da Europa, que é o Instituto de Astrofísica de Canárias, e tive a oportunidade mesmo de fazer observações, trabalhar com os investigadores do Instituto de Astrofísica de Canárias. E tive a oportunidade de fazer o meu primeiro projeto de investigação na Espanha. Entretanto, acabei, graduei-me, tentei conseguir uma bolsa de doutoramento nas Ilhas Canárias, não consegui, mas comecei a fazer o mestrado, de fato, nas Ilhas Canárias, em Tenerife. Consegui depois fazer com uma bolsa de doutoramento sempre na Espanha, em Granada, no Instituto de Astrofísica de Andalucía. Estive a fazer uma tese sobre a atmosfera de Vénus. Em particular estive a trabalhar com dados de uma missal que agora já não existe, é a missal Vénus Express, um satélite que estive em órbita em torno a Vénus desde 2006 até 2014. Eu tive o título de doutor 2012. Igual que a Susana, estive a viajar muito, depois do doutoramento estive a pedir várias bolsas de contratos postdocs. Primeiro estive a fazer a minha investigação em Roma, sucessivamente tive um contrato no Centro Nacional de Estúdios Especiais Francês, que se chama CNES. Estive a trabalhar em Paris durante quase três anos. E foi lá, depois do Paris, que cheguei a Lisboa, cheguei a Portugal, também com uma oportunidade muito interessante de trabalhar no Grupo Sistema Solar, no Conservatório de Lisboa. E o ano seguinte, desde chegar a Portugal, também consegui um contrato, também uma oportunidade, um projeto da Comunidade Europeia, que se chama Marie Curie. É um projeto muito prestigioso, fiquei muitíssimo contente, que permitiu, ainda estou a trabalhar com esse projeto. É um projeto de mobilidade, também quero insistir com essa questão da mobilidade, de viajar, porque acho que é uma característica também da nossa profissão. É um projeto que os investigadores, por exemplo, utilizam para várias nacionalidades, para trabalhar no Centro de Investigação Europeia, financiar os próprios ideias, os projetos originais, inovadores. Agora, o que é o que eu faço? Qual é a minha área de investigação? Estudio Ciências Planetárias, em particular as atmosferas de planetas terrestres, Marte e Vênus. Esse último ano, também com o projeto Marie Curie, estou a trabalhar com, tentar caracterizar teoricamente os planetas fora do nosso sistema solar, que chamamos os exoplanetas. E empecei o doutoramento em trabalhar com dados de emissões espaciais. Agora estou a fazer mais, porque aprendi durante os vários postdocs, aprendi a usar modelos teóricos. Então eu faço simulações teóricas, utilizando ferramentas muito sofisticatas, que são modelos 3D, que chamamos em inglês General Circulation Model. Só, basicamente, para resumir, eu gosto de fazer uma analogia entre os modelos 3D e os puzzles. Os puzzles são constituídos por várias espécies pequeninas, não é? Então os modelos teóricos das atmosferas dos planetas são constituídos por vários pequenos programas. programas são conjuntos de linhas e linhas que descrivem, basicamente, as equações físicas, as equações dinâmicas e pretendem, os modelos 3D, descrever o estado da atmosfera em cada ponto do espaço, basicamente. Então, com as várias pequenas peças, os vários programas descrivem os processos físicos e os processos dinâmicos e conseguimos caracterizar de uma maneira as atmosferas dos planetas. E a parte que eu acho muito, muito interessante é que podemos fazer previsões futuras da evolução do clima dos planetas, mas também saber como é que era o planeta no passado. Essas são as ferramentas bastante sofisticadas e poderosas poderosas que podemos utilizar hoje em dia. E, pronto, para adicionar o que a Iris e a Sandra estiveram a comentar, a carreira na ciência, na astrofísica, é verdade. Deixa uma bagagem, também a Susana mencionou, que deixa uma bagagem bastante amplia para trabalhar também várias áreas. Poderiam ser outras áreas também da ciência ou das empresas ou data scientist que está agora muito de moda. Mas é uma carreira que requer paixão, primeiro, muita motivação, perseverança, perseverança, que é o que a Iris estava a dizer, se não desista e muito empenho na carreira que tem a sua vantagem e desvantagem e equilíbrio. Sempre é complicado conseguir, não é? Mas a dificuldade está em tentar dar as prioridades, que são para nós, claro, na vida, e tentar, como dizer, resolver as dúvidas que temos de resolver os desafios que a ciência todos os dias nos oferece. Estou aberta para as perguntas. Obrigada, Gabriela. Olha, para começar, temos aqui umas perguntas que vieram de Timor, da Escola CAF de Maliana, de Timor-Leste, que prepararam algumas perguntas para vocês e, em particular, para ti, Gabriela, tinha uma pergunta que tu acho que já respondeste um pouco, que é como ser uma boa cientista. Portanto, quais são as qualidades que uma cientista precisa de ter para conseguir fazer o seu trabalho? Sim. Eu vou dizer uma coisa, também a Susana falou disso, a Susana ou a Iris, tem que gostar da física, da matemática, de alguma maneira da programação. Não todos os investigadores de programas, mas a física, a matemática é a base, é a base, tem que gostar. Agora, ser uma boa cientista, bom cientista, não faz diferença. Quer dizer, ser um bom estudante não é um único ingrediente para mim. Na minha opinião, há que ter muita paciência, muita paciência. Tem que estar disposto a trabalhar muitas, muitas horas seguidas, incluído. Há paciência porquê? Porque, às vezes, os resultados não chegam de imediato, tem que esperar e, provavelmente, tem uma série de dúvidas na ciência. E, no dia seguinte, vai ter as mesmas dúvidas, ou mais. Tem publicação de papers, artigos para ler e, de repente, há percebido uma coisa. Depois, tem outro artigo e esse artigo, provavelmente, não que diz coisa contrária, mas coisas que não encaixam muito bem no primeiro artigo. Então, tem que ter a cabeça sempre muito aberta a todas as descobertas e tem que ter uma aprendizagem contínua, contínua. Sempre ler e aprender. Agora, também tem que gostar de uma maneira de viajar, porque eu não conheço nenhum investigador, hoje em dia, que não viaja. Porque é a parte boa, não é? É a parte boa, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma vantagem ou desvantagem. Nós, na ciência, precisamos de colaborar, muito. Então, para que serve viajar? Primeiro, para mostrar o trabalho aos outros investigadores, as conferências, o meeting, etc. Temos que... Porque, se só fazemos o trabalho para nós e não mostramos ao público, mostramos aos investigadores o que estamos a fazer, não serve. porque não há evolução na ciência. Então, temos que gostar, também, de falar em público, de alguma maneira, viajar, apresentar o trabalho e colaborar. Para mim, esse é um ingrediente importante. É, insisto, paixão, motivação, perseverança, paciência. Não sei se querem adicionar alguma coisa a mais. Acho que sim, acho que serão essas as mais importantes, acho que sim. Outra questão que surgiu, surgiu também já aqui no chat, a nível de como é que é essa história que referiste de viajar, não é? Portanto, um investigador acaba por ter que viajar muito. Nem sempre essas experiências são boas. Portanto, como é que é essa experiência de estar sempre a viajar, a mudar de sítio? E para mim? Sim. Ah, ótimo. Pronto, lá tem que ver também questões pessoais. As pessoas que têm facilidade de adaptação, porque a vida não é só o trabalho, não é? Mudar de país implica uma série de coisas boas, mas implica um período de adaptação. Umas pessoas conseguem fazer mais rapidamente e outras menos. Quer dizer que só ir a um país só para trabalhar ninguém faz. Ou seja, temos que ter um entorno... A família não temos. Então, procurar amigos, procurar atividades que custamos também. ter uma vida laboral e profissional, porque mudar de instituto, por exemplo, também tem as suas dificuldades. Não sempre fazemos, quando viajamos, quando mudamos de país ou vamos no instituto com os pós-docs, pós-docs, não sempre fazemos a mesma investigação que fazíamos antes. Então, isso é uma série de esforços que custam trabalho a nível profissional e a nível pessoal. Mas todas estão na capacidade de adaptação que é só de cada um. Acho que essa é uma qualidade ou um defecto das pessoas. Não sei se respondeste perguntas... Acho que sim, acho que sim. E a perguntar era a Susana, que também tem alguma experiência nesta coisa de andar de um país para o outro. O que é que tu achas, Susana? Eu acho que tem que se gostar de viajar. É importante, porque se não se gostar é complicado. Eu gostava muito de viajar e quando eu comecei a carreira adorava viajar e gostava de conhecer outras culturas, conhecer pessoas diferentes, aprender línguas novas e gostava muito. Depois de alguns anos nesta vida é um bocado cansativo e uma pessoa começa a querer assentar, começar a ter mais estabilidade, o que eu acho que também é normal. E pelo menos não mudar de país tanto de ano a ano, de dois ou dois em três anos. Mas também pode-se escolher ou tentar gerir. E ir a conferências. A carreira é incluir a conferências. Durante a carreira inteira se vai ter que ir a conferências e a reuniões com outros investigadores. Mas também depende de exatamente como a carreira está a progredir ou qual é o tipo de trabalho que se faz. e é necessário gostar um bocado de viajar. Mas é sempre interessante. Para mim ainda é interessante ir a vários países e encontrar pessoas, conhecer pessoas bem, que só são em conferências todos os anos ver as mesmas pessoas e ter amigos que vivem noutros países. Obrigada. Acaba por ser assim uma grande família à escala mundial. Todos da ciência. Ora, temos aqui mais umas questões, nomeadamente a nível do curso de matemáticas físicas, os cursos que são necessários para seguir a astrofísica. Quais as maiores dificuldades e desafios? Se quiseres acrescentar alguma coisa, Susana, o que é que achas de... Quais são as qualidades ou qual é o maior desafio de se estudar física, matemática, programação? Eu já fiz o curso há bastante tempo. Para mim não foi mesmo estudar matemática ou física e eu adorei começar a estudar astronomia porque finalmente encontrei aquilo que gostava mesmo de fazer. Quando estávamos na escola eu estava a estudar algumas coisas que eu não gostava tanto, geografia portuguesa, não gostava tanto dessas disciplinas. E quando cheguei à universidade era tudo o que eu gostava de estudar e pessoas que eu gostava tanto como eu. Por isso, para mim não foi complicado estudar o curso da licenciatura, não foi complicado. Claro que tinha que estudar bastante porque são conceitos complicados e programação também gostava. Por isso, eu gostei muito de fazer o curso. Depois, o doutoramento é outro estado. É muito de começar a trabalhar sozinho e começar a fazer a investigação e o tipo de trabalho é diferente. Mas também gostei bastante. É uma questão de se trabalhar, se gostar do que se está a fazer, não pesa. Obrigada. Iris, se tivesse se calhar também a mesma pergunta que acabaste agora o doutoramento há pouco tempo. Portanto, tens a experiência do curso e tens a experiência do doutoramento assim mais frescas. Aproveitava para te perguntar isso e perguntava também outra coisa. Como é que é o teu dia típico de uma cientista, de uma astrofísica? Ok, perguntas complicadas. Bem, a primeira, eu já falei um pouco. Acho que, claro, é muito desafiante no sentido de que é complexo. Física, matemática, como disse a Susana, tem conceitos bastante complexos. E no início vai precisar de bastante trabalho para uma pessoa normal interiorizar tudo aquilo. É óbvio que há miúdos que para eles é extremamente fácil, mas uma pessoa normal, uma capacidade normal, como todos, como a maior parte de nós, vai precisar de bastante trabalho, bastante dedicação até esses conceitos entrarem na cabeça. E depois é como falar português. Depois já é fácil. E nisso é que custa. Eu acho que tenho que dizer também, para ser um bom investigador, mais do que, talvez mais do que... É muito importante o método e, como se diz, conseguir saber como utilizar as ferramentas. Mas o mais importante do que isso, eu acho, é a criatividade. Uma pessoa tem que pensar fora da caixa. Como disse há pouco a Gabriela, temos que ter cabeça muito aberta para aprender e desaprender. E muitas vezes a ciência vai contra, como eu ia dizer, a natureza do ser humano. Por exemplo, nós quando criamos algo, nós gostamos da nossa criação. E existe uma tendência para crer que aquilo seja verdade. Porque fomos nós que o criámos preciso da nossa cabeça. Mas, muitas vezes, nós reparamos, se for preciso, após 20 anos de pesquisa, apercebemos que tudo aquilo que nós estamos a trabalhar durante este tempo todo não é verdade. Não explica a natureza. E isso é muito difícil para a maior parte de nós. Porque fomos nós que criámos aquilo. Portanto, nós gostamos e queremos que aquilo seja verdade. Mas, então, temos de chegar e ter abertura suficiente para dizer não, ok, todo este meu trabalho não me foi perdido. Eu percebi que não é por aqui. Portanto, os outros cientistas que virão já não precisam fazer este trabalho para perceber que não é por aqui que eu estava errado. E não há problema nenhum. Não temos de levar isto de forma pessoal. Portanto, é preciso ter uma grande abertura. Como é que eu ia dizer? Ser criativo primeiro, como eu dizia, no sentido em que um cientista não vai fazer apenas aquilo que lhe é dito para fazer. Um cientista tem que ter as suas próprias ideias e experimentar. Porque nós resolvemos problemas. Esta é a nossa profissão. É resolver problemas. E para resolver problemas não vem nos manuais escolares como resolver estes problemas. Nós temos que ser criativos e tentar de uma forma, não funciona. Tentar de outra forma, não funciona. E, às vezes, isto é muito desmotivante. Uma pessoa não pode, por isso simplesmente, desistir. Tem que continuar a trabalhar. E, portanto, é isso. Ser-se criativo, ser-se persistente. Ter abertura e não se afeiçoar demasiado de forma emitida. Nós temos que ser racionais. Não podemos ser muito imitidos. Porque, se não, e isso acontece, infelizmente acontece muito, se não, a ciência começa a ser uma coisa mais pessoal. Quando, na verdade, não o é. Nós queremos explicar a natureza e descobrir a verdade. É por isso que nós aqui estamos. E não para alimentar o nosso ego, porque tivemos uma ideia que achamos engraçada e agora tem que ser assim. Temos de ter abertura suficiente para aprender, desaprender. Muitas vezes, desaprender aquilo que nós próprios nos convencemos que é verdade. Não só aquilo que está nos manuais escolares. Qual era a segunda pergunta? Desculpa. Como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é um dia típico? Ok. É assim. O meu dia-a-dia é muito trabalho. Não só acorda. Não só vejo por frente do computador. Não só trabalha. E depois lembras. Ai, mas ainda nem comi. E tal. E vamos comer. E pronto. E depois, quando reparem, já é meia-noite. Mas ainda tenho tanto o que fazer. E a pessoa fica até as quatro da manhã. E depois, pronto. É isto. É exigente. É um trabalho exigente. Mas também depende. Uma pessoa no ensino de carreira tem que também trabalhar mais. Ou então também depende da área em si. Eu neste momento estou a trabalhar com um instrumento totalmente novo. Estou muito motivada. Quero mesmo aprender. E, portanto, é natural que eu agora quero tudo menos dormir. Eu quero é aprender aquilo. Só que como é muito complexo e é uma coisa nova, é óbvio que leva muito, muito, muito o meu tempo. Portanto, o meu dia é este. Vocês têm que compreender uma coisa. A astronomia, a astrofísica é feita em frente a um computador. Portanto, lembre-se disso. É tudo em frente a um computador. Papel na mão e tal. Uma caneta e um livro para tirar anotações. Apenas é essencialmente. Os dados são digitais. Nós fazemos o download de dados digitais. Portanto, todo o tratamento de dados é também ele digital. Portanto, é tudo em frente a um computador. É o vosso melhor amigo. O computador vai deixar de ser um computador e passa a ser a vossa janela para o universo. A vossa ferramenta de trabalho. E, às vezes, é tão empolgante. Normalmente, a maior parte dos meus dias são passados assim. É tão empolgante que uma pessoa não consegue sair. Então, fica ali horas intermináveis no computador. Depois, às vezes, as coisas correm mal. E, então, é desmotivante. E durante, se calhar, um dia eu digo não quero fazer mais isto, vou fazer outra coisa. Mas, depois, lá apanhamos coragem novamente para voltar. É tudo assim. É tudo um processo. Uma luta. Olha, agora aproveitava para perguntar à Sandra se ela também se esquece de comer. Ou se vai comendo de vez em quando. Não, não. E, já agora, se tem tempo para fazer óbvios também. Para se entretenir com outras coisas. Sim. Eu também acho que é muito importante nós termos algum óbvio. Porque é para não nos focarmos só nisto e, às vezes, não darmos em malucos por causa da quantidade de trabalho. Mas, sim. Principalmente, agora, eu estou numa fase final do meu ambiente. Então, tem sido muito intensivo. Mas, não. Não sou como a Iris. Não deixo de comer. Até porque eu não funciono se não comer. Portanto, eu preciso de comer. Mas, sim. Não tenho horários. Eu posso começar a trabalhar muito cedo de manhã e, às vezes, ficar até de madrugada também a trabalhar. e fico no observatório até tarde e depois vou para casa e ainda vou trabalhar. Mas, aos fins de semana, tenho os meus hobbies. Desligo um bocado da astronomia e toco música, vou sair com os meus amigos, estou com a minha família. E eu acho que é muito importante ter mais vida para além do trabalho. Então, apesar de ser uma coisa que nós adoramos fazer, acho que precisamos desses jovens de vez em quando. Ok, obrigada. Obrigada. Queria também agradecer a todos os que têm estado a colocar perguntas. Vamos tentar responder. São várias. Portanto, algumas mais sobre o percurso de uma astrofísica, outras um pouco mais sobre a astrofísica em si. Vamos tentar ir respondendo. E a passar agora para outra questão, claro, para mais tendo em conta o dia que é. Esta questão foi colocada já algumas vezes. Que é uma, se têm alguma ideia do porquê haver mais homens nesta área da astrofísica. E a outra, se alguma vez sentiram algum tipo de discriminação por serem mulheres numa área que, tradicionalmente, costuma ter mais homens. Podia, a Gabriela, para começar. E posso começar? Pronto, estive pensando nesta pergunta várias vezes, também porque fui convidada em outra ocasião a falar sobre o gender balance, o balanço de género na ciência. E a questão é a seguinte. O problema... Há um problema. Eu só acho que é certo. Queria adicionar o que tu disseste, o 30% mais ou menos das mulheres na ciência. Pois se vamos a ver essa estadística, por exemplo, das mulheres como investigadores principais nas missões do sistema planetário, por exemplo, que participam, que são responsáveis, vamos dizer, das emissões do sistema solar, o número é ainda inferior. É inferior a 18%. Isso que quero dizer. Há duas coisas. Uma, quando a gente começa, no mestrado ou na universidade, não há discriminação. Eu nunca percebi nenhum tipo de discriminação. De facto, percebi. Vou ir por fases. Desde o começo. Desde a carreira universitária, começámos mais ou menos 50 e 50. Pelo menos eu comecei... Tínhamos mais ou menos o mesmo número, isso foi na Itália, de mulheres e homens. No doutoramento também. Eu fiz o doutoramento na Espanha e eu posso dizer que, pronto, se não era 50 e 50, era 40 e 60. Mas pronto, mais ou menos o nível de mulheres e homens no doutoramento era mais ou menos mesmo. Quando subir de níveis para níveis mais altos, responsabilidades mais altas ou com os anos também, há um efeito que na Espanha chama-se efeito tesoura. Não sei se aqui conseguimos. Que é... A tesoura é uma coisa assim, não é? Quer dizer que... Empeço um momento na carreira da investigação dos homens e das mulheres em que o número dos homens aumenta e o número das mulheres... É uma estadística, não é? É uma coisa que está demonstrada, vários dados estatísticos. E qual é o problema? Qual é a questão? Por que isso acontece? Muitas vezes acontece por questões familiares, por questões pessoais, por alguma relação, por cuidado da família, ter filhos, etc. É uma realidade, não é? As mulheres escolhem de alguma maneira dedicar mais tempo para a família, ter filhos e as duas coisas às vezes são muito difíceis de conciliar. A Susana pude dar algum exemplo, mas a Susana acaba de ter um bebê e está a fazer tudo muito bem. Isso é possível? Sim, claro que sim. Não é fácil. Não é nada fácil. Então, só para terminar e se a Susana também quer acrescentar alguma coisa, eu em nenhum momento senti discriminação. Até os últimos anos, comecei a sentir discriminação positiva, que é isso. Por exemplo, quando fui convidada para dar uma apresentação ou uma coisa, às vezes acontece, senti-me convidada por fato de ser mulher. Porque agora tem que ter o mesmo número, ter cuidado com o gender balance, então às vezes nos convidam porque falta mulher, então vou te convidar. E isso não é muito bom para nós, não é? Porque não nos sentimos reconhecidas pelo trabalho realmente que fazemos, mas às vezes alguém diz, ah, porque convidaram-te porque tem que alcançar o número. Então, só nesse caso eu senti-me discriminada positivamente, não sei se. Não sei se. Sim, a discriminação positiva às vezes pode não ser. Às vezes se faz, mas não é tão boa para nós. É verdade. Susana, queres acrescentar qualquer coisa ao tema? Eu acho que exatamente a questão da família é o que leva muitas mulheres a sair da astronomia. Acho que já vi isso com muita gente, quando começam a pensar na família, em ter uma família ou depois já começaram a ter a família, que acabam por ter que sair porque é um trabalho exigente. Por exemplo, por viajar, é muito complicado para mim agora e eu deixei de ir a conferências desde que estava grávida de seis meses. Era muito inconfortável e agora, que a bebê ainda é muito pequenina, é muito difícil estar a ir a conferências e acaba que começamos a ficar um bocado para trás. Mas há muitas ajudas, há bastante proteção das mulheres no trabalho, mas a biologia é o que é. A mulher é quem fica mais tempo em casa normalmente para estar-se a amamentar, é normal. E exige um bocado mais, é complicado, mas não acho que seja diferente de outros trabalhos. Por tudo que eu conheço, todos os trabalhos são exigentes e há muita gente que tem que voltar ao trabalho antes de acabar a licença de maternidade, por exemplo, porque senão perdem o emprego ou começam a perder oportunidades se estiverem a exercer o direito que têm de estar em casa. É um problema na sociedade que esperemos que evolua num bom sentido. Como a Gabriela nunca senti discriminação, se calhar alguma positiva, mas nem isso assim tanto, nunca tive problemas nenhum, mas acho que às vezes o tipo de trabalho é um bocado mais assertivo ou mais... Mas depende das pessoas, é um bocadinho mais... É um bocadinho mais assertivo que o que eu acho que é uma que existe mais de mulher, estaria confortável. E às vezes se estamos numa conferência e há 10% de mulheres não é assim não muito confortável. Mas não acho que seja uma razão para não fazer o que se gosta, nem nunca foi um problema para mim. Obrigada, Susana. Tinha aqui umas perguntinhas, se calhar mais para a Iris e para a Sandra, que terminaram há menos tempo. Temos aqui umas perguntas de quanto tempo é que demora o curso de Astrofísica, Física, qual a média e também a importância da língua inglesa à Astrofísica, enfim, para a ciência no geral. O inglês é essencial, nós temos de comunicação, é a língua oficial, a ciência é o inglês, portanto nós, seja a escrever papers, artigos ou quando vamos a conferências, a língua oficial é sempre o inglês, portanto é importante. O curso é de 3 anos, a licenciatura, mas tira-se em física, porque já não há licenciatura em astronomia, portanto tira-se a licenciatura 3 anos em física, depois o mestrado são 2 anos e o doutoramento pode ir de 3 a 5 anos. Não, só talvez dizer que, porque é que o inglês é importante, nós trabalhamos com pessoas de todo o mundo, portanto podemos trabalhar, o meu orientador é grego, por exemplo, eu não vou aprender grego para comunicar com ele, não é? Pronto, podemos trabalhar com pessoas de todo o mundo, todas as nacionalidades, portanto é óbvio que temos de ter uma língua comum, é só para essa razão. Para a Suzana, temos aqui também uma questão relativamente às oportunidades em Portugal, se acham que há oportunidades para se estudar astrofísica em Portugal, para se trabalhar em astrofísica e quão difícil é para as mulheres chegarem a posições de topo em investigação? Eu acho que há oportunidades de trabalhar em astrofísica, não é fácil, claro que é uma pirâmide, acho que alguém já disse que é uma pirâmide, é sempre mais difícil chegar ao topo, o problema não é para as mulheres chegarem ao topo, o problema agora, neste momento é para qualquer pessoa, porque não há muitos lugares e não há a carreira científica, está agora a ser revista pelo governo, mas não há o trabalho de investigador. O trabalho de investigador, o trabalho de investigador é agora, nesta altura, é por 5 anos, 6 anos e é renovável e a única maneira de ter um trabalho mais permanente é ser professor universitário, que, como devem saber, também é difícil, há um número, pouco de universidades em Portugal e essas universidades são cheias e temos que esperar que haja uma vaga para ter o lugar de professor universitário. Eu acho que, nesta altura, Portugal tem muita gente a fazer um trabalho a nível internacional muito bom, a nível de qualquer país, na Europa e dos Estados Unidos e podemos realmente produzir, e acho que o governo sabe, podemos produzir e competir e colaborar a nível internacional, mas não temos carreira de investigador, nesta altura não existe e é difícil continuar durante anos e anos nesta carreira que não é estável, não ter uma carreira de estado, mas esperemos também que as coisas melhoram no futuro. Eu acho que havia uma pergunta que era difícil entrar no curso, a primeira parte. Talvez. Foi falado da média e, sim, e as dificuldades do curso, tínhamos falado das dificuldades também ao longo do curso. Tínhamos também aqui algumas pessoas que perguntavam se não pensavam em sair de Portugal, em ir para a NASA, ou ir para outros sítios para fazer algo melhor, mas penso que já respondeste um pouco, não é? Em Portugal já se faz, já se faz muita coisa de topo. Sim, eu estive fora há bastante tempo e gostei muito de estar fora. Nos outros países as coisas não estão assim tão melhor do que aqui. Em alguns sítios, por exemplo, na França, há carreira de investigação. Em Inglaterra há mais a carreira de professor universitário em que também se faz investigação ao mesmo tempo. E depois, eu estive em vários sítios. É uma questão de pós-pessoal. Onde é que uma pessoa gostaria de viver? Iria, se calhar, agora temos aqui várias questões também assim mais práticas sobre a astrofísica. Se calhar íamos fazer aqui uma pausa nos percursos e nas experiências e passar mesmo para a astrofísica. Já perguntava para a Gabriela. Tínhamos aqui a pergunta se Marte tem mesmo água. Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Ainda não temos confirmação. Sabemos que, provavelmente, no passado Marte teve água, igual que, provavelmente, a Vênus também teve água. Agora, água no estado líquido ainda não foi descoberta. A última descoberta foi há dois anos atrás, encontraram água com um percentagem de sal, ou seja, quase, quase, quase estado líquido, mas não exatamente. Mas, claro, não é suficiente, mas não na superfície. É se encontraram água quase estado líquido, a muitos, muitos quilómetros de profundidade no Poulo Sul. É o meio que a descoberta, mas ainda estamos sempre a procurar, a procurar, a ver se calhar, se encontramos água, como o vapor da água, se temos estado líquido ou ainda não. Não, não, não está descoberto. Ainda não sabemos. Exato. Tinha aqui uma questão também muito específica sobre exoplanetas, portanto, que foi dito que neste momento se consegue determinar com muita precisão o movimento dos exoplanetas em torno das suas estrelas hospedeiras. E a pergunta é exatamente com que precisão é metros por segundo. Susana, o que é que nos consegue? 10 centímetros por segundo é o objetivo do Expresso. Pergunta específica, resposta específica. Ok, isto é muita, muita precisão, não é? Quer dizer, são objetos que estão muito longe e temos muita dificuldade em observá-los. Consegues acrescentar alguma coisa de quão precisos têm que ser os nossos telescópios para conseguir observar este tipo de movimento? Isto é a precisão máxima que se conseguiu depois de anos e anos de evolução tecnológica e o Expresso é um instrumento que está no Very Large Telescope, que são quatro telescópios de oito metros do ESO, pode usar a luz dos quatro telescópios ao mesmo tempo. e tem uma precisão incrível, tem várias maneiras de calibrar o instrumento, ele está em vácuo, sob pressão controlada, temperatura controlada, de modo a não haver variações do próprio instrumento e conseguir-se calibrar o instrumento, depois chegamos a esta precisão. Temos aqui também uma questão que é sempre uma curiosidade humana, o que é que vocês acham em relação à vida noutros planetas? O que é que achas, Susana? Eu acho que é possível, senão não estava a trabalhar tanto para tentar encontrar. Sim, acho que, porque não, vai ser muito difícil durante a minha vida, conseguimos detectar o sinal certo de vida, mas acho que durante os próximos 100 anos, 150, há alguma esperança de conseguir detectar algum sinal de vida fora da Terra. Gabriela, o que é que achas? É capaz de viver planetas? Concordo com a Susana, a questão é porquê não? Porque somos só privilegiados nesse universo tão grande, com milhões, milhões, milhões de estrelas, que também orbitam, como se diz, que hospedam, pode dizer, planetas? Sim, sim. Claro, como o nosso sistema solar. A questão é que, pronto, nós queremos, podemos pensar, não gostaria de pensar que assim é a vida fora da Terra, não é? Mas a ciência está baseada em observações sistemáticas, ainda não está aprovado. E também o fato de nós científicos querer encontrar a vida assim como a conhecemos nós aqui na Terra, ou seja, precisamos de uma fonte de energia, basicamente, água líquida e nutrientes. Esses são os três ingredientes que precisamos. A questão é que esses três ingredientes têm que estar ao mesmo tempo, essa é a parte difícil, é a parte que ainda não conseguimos. Claro, nós podemos ter água líquida, ah, mas não temos nutrientes, há mais fonte de energia, não é suficiente. Então essa é a questão, mas em princípio, esses três ingredientes não são difíceis de encontrar fora da Terra. Tem que estar ao mesmo tempo, tem que ter as condições para que os três estejam ao mesmo tempo, pelo menos para encontrar a vida como o que temos aqui na Terra. E precisamos, para confirmar, de observações sistemáticas, que é a base da ciência, não é? Para demonstrar que há vida fora da Terra. Mas eu, para crer, eu creio que sim. Gostaria, claro que sim. Sandra, o que é que tu achas? Há vida fora da Terra? Eu concordo com o que elas dizem. Eu também acho que o universo é tão grande que, de facto, estatisticamente, é altamente provável que exista a vida na Terra. Fora da Terra. Portanto, acho que faz todo o sentido. Diris, o que é que tu achas? Acho que é virtualmente impossível não haver. Portanto, nós temos já à volta de um trilhão de galáxias, cada uma delas pode ter até para aí um trilhão de estrelas. Ok, estamos a falar nas galáxias mesmo muito massivas da Sandra, mas está sempre na ordem do bilhão. A não ser que vamos para as anãs. Mas uma galáxia normal tem bilhões de estrelas. Portanto, um trilhão de galáxias, quantas estrelas dá? Principalmente inúmeros para fazer. E como Kepler demonstrou tão bem, a grande maior parte dos planetas, ou provavelmente até todos, não sei, virtualmente todos. Aquilo que eu aprendi há uns anos atrás é que para haver a formação de estrelas implica a formação de planetas. Portanto, para mim é de todo impossível pensar que nós somos os únicos num universo tão vasto, nós somos os únicos que reunimos as condições necessárias por tal. Para mim é óbvio que tem que haver muitos, tudo, tudo, vamos encontrar tudo neste universo. A questão é as distâncias. Primeiro é assim, o facto de eu dizer convictamente que há vida noutros planetas, pronto, não quer dizer que seja uma coisa fácil de acontecer, obviamente. Portanto, deve ser muito rara, mas ainda assim como é tão grande, acontece. acontece, com certeza, na minha opinião, obviamente. E eu ia dizer mais alguma coisa, mas já... Mas pronto, é isso, é capaz de haver por aí. Falaste agora que, enfim, é capaz de haver tudo, não é? Já sei. Sim, a questão é as distâncias, porque as coisas são mesmo muito, muito distantes umas das outras. E é mesmo extremamente difícil captar estes sinais, ou haver comunicação para tal. Mesmo ir visitar um planeta extra-solar, isso cabe tudo para a ficção científica, neste momento. E, possivelmente, para todo o centro, porque as distâncias são mesmo... Nós não temos sequer percepção de quão grandes são as distâncias. Nós usamos quiloparsec como se fosse um número, ou anos-luz como se fosse um número, mas nós não sabemos o que é que é. Nós não temos sequer capacidade. O ser humano não tem sequer capacidade para percepcionar a dimensão do que é um ano-luz ou um quiloparsec. São coisas mesmo, mesmo, mesmo. Para nós, não é nada, amigo. Nós somos nada comparado com isso. Se há uma vez vamos comunicar com eles, ou saber que eles lá estão, ou eles saberem que nós cá estamos, isso já é outra história que eu acho extremamente difícil. Vamos passar. Falaste agora das distâncias. É uma coisa que está assim muito, enfim, longe da nossa realidade, do dia-a-dia, não é? Na Terra nunca não temos noção deste tipo de distâncias e é preciso um certo grau de abstração para se trabalhar em astrofísica. Tínhamos também aqui umas questões que se prendiam um pouco com isso. Portanto, como é que, se não acham esta parte técnica um pouco difícil e se não pensam em fazer qualquer coisa mais prática, mais, enfim, do dia-a-dia, e se imaginam a seguir a astrofísica e a fazer investigação nos próximos anos, João? É para nós? Sim. Pronto. Isto já é no âmbito pessoal, não é? Cada um gosta de fazer. Eu pessoalmente adoro o que faço e, assim muito sério, não me imagino a fazer outra coisa. Porque, bem, isto já é muito pessoal, não é? Eu não me imagino a trabalhar para uma empresa, por exemplo, ser mais um parafuso no sistema. Depois de nós tocarmos neste tipo de coisas, neste tipo de conhecimento e criarmos nós próprios o conhecimento, eu acho muito difícil, muito, muito difícil voltar a fazer um trabalho mais comum, digamos, uma coisa mais prática, como foi perguntado. Mas, eventualmente, em algum momento, possivelmente vai ter que acontecer, porque, como foi aqui falado, o que é exigido de nós é que é constante movimento, é a cada três anos. Eu, neste momento, estou com uma bolsa de seis meses, para vocês verem, é muito precário. Portanto, eu, depois de seis meses, tenho que ir, aliás, já estou neste momento a enviar candidaturas para todos os sítios de mais algum gosto, até que alguém me dê trabalho. Portanto, ir arranjar a bolsa, que será, novamente, precária, para exigernos e, depois disso, novamente. Portanto, é natural que cheguemos a um ponto e dizemos, não, e por mais que eu goste de fazer isto, tenho que pôr um ponto final e tenho que arranjar um trabalho mais normal, mais comum. Mas, neste momento, não. Sandra. Sim, Sandra, se quiseres também acrescentar. Não, não tenho nada acrescentado. Eu concordo com ela, porque eu já pensei várias vezes se eu me levaria a fazer outra coisa, tendo em conta que eu sempre quis gastronomia, desde sempre. E é muito difícil imaginar-me a fazer outra coisa. Mas, depois, também começo a pensar no resto e no equilíbrio, nesta qualidade. E, para já, se calhar não me custa ir para fora do país e andar a viajar pelo mundo, mas, se calhar, vai chegar uma altura da minha vida que vou querer uma coisa estável e não vou querer andar a mudar de dois em dois ou três em três anos. Portanto, não sei. Vamos ver. Por isso, o impedimento a seguir, a continuar, em astrofísica, seria mais, é mais a questão da precariedade e de conseguirem arranjar um trabalho estável do que, propriamente, o trabalho em si, a parte técnica do trabalho. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque ninguém está em astronomia sem amar profundamente o que faz. Porque a precariedade e as noites que não dormimos e é preciso mesmo gostar muito do que se faz para ser persistente e continuar. Infelizmente, um problema da ciência, do modo geral, não é fácil trabalhar em ciência. Sim, do modo geral. Não é da astrofísica. É da ciência. É transversal a todas as ciências. E não é só Portugal. É mesmo Portugal em todo o lado. É mesmo Portugal. Passando aqui para uma questão também um pouco mais prática, novamente, tínhamos aqui uma questão de quais as vantagens e benefícios para o cidadão comum da astronomia e da astrofísica desta investigação. Portanto, estamos só aqui a investigar como é que o universo é ou isto serve, de facto, para o cidadão comum. Gabriela, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Para já, eu acho que a ciência, em geral, é fundamental para um país evoluir. É a base da evolução. Agora, em particular, a astronomia tem uma vantagem comparado com outras ciências. Ciência, se calhar, não sei se é uma opinião ou se calhar subjetiva, mas astronomia resolve, tem de resolver algumas das dúvidas dos seres humanos, como aquela que estão a falar, a vida para além da Terra, a água em Marte, vamos poder viver noutro planeta. Então, são coisas que mesmo estimulam, interesse, a curiosidade do ser humano. É uma parte muitíssimo fascinante que, felizmente ou infelizmente, a outra ciência não tem, não é? Agora, o que aporta ao cidadão? Claro, o cidadão está a contribuir financeiramente para a ciência, também porque essa é uma parte para conhecimento. O primeiro, a base é conhecimento. Evoluir no conhecimento humano, avançar, etc. desafios cada vez maiores, etc. E o segundo é que muitas das coisas de descobrimentos ou investigações que se fizeram para, por exemplo, construir um instrumento óptico na instrumentação também, depois tiveram aplicações no dia a dia da vida. Desculpa, não consigo falar muito bem português há um tempo que eu não estou a morar em Portugal, de maneira fixa. Então, eu acho que tem a ver com as aplicações também da instrumentação, que, em primeiro lugar, se fazem para a astronomia, depois tem aplicações para o telemóvel, sei lá, para medicina, depois nos computadores. Podia falar alguém? Sim, nós dissemos que há muito, há muito, muitas aplicações para a medicina também. Suzana, tens alguma coisa a acrescentar? Lembras-te mais alguma aplicação? Assim, que se possa mencionar? Por exemplo, as câmaras fotográficas evoluíram das câmaras de observações que usamos para observar as estrelas. Mas, por exemplo, o Data Science é um tipo de aplicação que se faz em ciência, que também se faz nas empresas e um monte de algoritmos que são usados às vezes são os investigadores que os escrevem ou produzem ou descobrem e depois são aplicados em várias outras áreas. Obrigada. Temos aqui também umas questões que agora se tem. Em filmes de ficção científica há sempre estas visões distópicas da Terra em que temos que fugir para outros planetas. O que é que vocês acham? Então, tu, Susana, que estudas exoplanetas, o que é que achas? Vamos encontrar outra Terra? Podemos fugir da Terra e ir para outro planeta? Não, não é? Estou... Não. Eu acho que quando nós encontramos outra Terra será bastante interessante, vai demorar bastante tempo e depois conseguir caracterizar bem essa Terra, saber se tem como é que tem a atmosfera, se tiver vida, se calhar não queremos ir para lá entrar em guerra com os outros habitantes, mas, por exemplo, se encontramos um planeta habitável sem vida, a nossa tecnologia para já está à altura de se fazer viagens entreplanetárias. Ainda nem sequer fomos a Marte, mas pode ser que algum dia seja possível, mas ainda estamos um bocadinho longe, no meu ver, ainda estamos bastante longe desta realidade. E queria acrescentar também, isso está relacionado ao que o Iris estava a dizer, notemos a noção da distância, só que os planetas estão mesmo, mesmo, muito, muito, muito longe. Só Marte, que não está muito perto da Terra, relativamente, muito mais perto do que os planetas solares, só para chegar e voltar é humano. Chegar são mínimos ou seis meses. Se pode fazer, eu acho que sim, vamos chegar a Marte, vamos chegar, agora não sabemos se vamos voltar. Chegar, vamos chegar. E hoje, se o planeta é só mesmo, muito, muito longe, não temos a noção, mas sei lá. E eu não iria, eu vou ficar na Terra. Ainda assim, ainda é a melhor casa que temos. Ora, ia fazer agora uma questão, já há mais, estamos aproximados do fim, uma questão que vou perguntar a todas, mas podes começar tu, Gabriela. Quais achas que vão ser assim os hot topics, os grandes temas da astronomia nos próximos anos? Uau! Vou começar a falar com um tema que acho que tem a ver com o que fazemos no Instituto da Estrutura Física e Centro do Espaço, que a Susana também está a trabalhar nisso, são os exoplanetas. Pronto, agora, já descobrimos mais de 4 mil planetas fora do sistema solar. Agora, o descobrimento em si já não é um hot topic, já descobrimos muito, muito, muitos. O que sim vai ser um hot topic nos próximos anos é caracterizar não só o planeta em si, ser tipo roxoso, ser um tipo Júpiter, Saturno, mais geante, mais gaseosos, mas também caracterizar a atmosfera. É uma coisa que fazemos, que vamos fazer e queremos fazer no Instituto da Estrutura Física e Centro do Espaço. Também temos, estamos envolvidos em uma missão da ESA, a Ariel, chama-se, que é uma missão que está, é a primeira missão que vai ter como objetivo principal caracterizar as atmosferas dos planetas fortes e solar através de uma técnica que a Susana mencionou o começo, a técnica do trânsito. Se o planeta passa em frente da sua estrela, então o que recebemos é a luz da estrela, nesse caso, da estrela do tipo Sol, pode ser, pode ser uma estrela totalmente diferente que atravessa a atmosfera do planeta e através, estudando-se da luz, que chega a nós, chega, nesse caso, ao satélite e depois vamos analisar, podemos ter uma ideia da composição, por exemplo, da atmosfera desse planeta e, nesse caso, ir a ver, sei lá, se o planeta pode albergar vida ou não. Então, esse é o tema que para nós, claro, que trabalhamos nisso é o mais hot topic. Agora, noutros campos eu não conheço muitíssimo bem nos próximos passos, nos próximos anos, não sei se, se calhar a Iris ou querem falar da galáxia ou descobrimentos de, claro, depois da primeira foto do buraco negro, vamos ver o que vai seguir, não é? Essa pode ser outra coisa interessantíssima no futuro. Iris, queres acrescentar o que é que tu achas que são os próximos hot topics da astronomia? Então, eu acho que é o universo ultra-redshift, ou seja, o universo distante, o início de, eu estou a falar a nível da extra-galáctica, portanto, o contexto da extra-galáctica será provavelmente isso, porque, como vocês devem calcular, quando olhamos para o universo distante que estamos a falar de como o universo era há 11 bilhões de anos atrás, 12 bilhões de anos atrás, portanto, é, o que nós temos maioritariamente é ruído, é muito difícil encontrar sinais no meio disso, e eu acredito que nos próximos anos, cada vez com cada vez melhores telescópios e melhores algoritmos para detectar este tipo de fontes, talvez consigamos finalmente perceber como foram criados os primeiros buracos negros, supermassivos, e como as primeiras galáxias foram criadas, como é que se formam uma galáxia, talvez a Sandra queira, porque é o tópico dela, as galáxias massivas são as primeiras a ser informadas, não, mas eu creio que é por aí, mais por aí. Susana, queres acrescentar mais alguma coisa? Em termos de exoplanetas, de exoplanetas, também a imagem direta de planetas, será um, se calhar um bocadinho mais longe do que as patroscopias da atmosfera, a imagem direta vai ser um hot topic daqui a alguns anos, quando conseguimos ver diretamente um planeta como a Terra. Sim, acabou de aparecer aqui uma nova pergunta, se podemos ter um planeta igual ao nosso ou parecido com vida? Ou seja, neste caso, será um planeta muito semelhante à Terra, com vida semelhante à Terra? Quão provável poderá ser? Pronto, acho que esse está relacionado com a pergunta anterior, não é? Questar se acreditamos ou não da vida fora da Terra, é uma questão de acreditar, se acreditamos agora, demonstrar vai ser um passo, outro desafio complicado, mas possível. Por enquanto não temos, não temos, como dizer, a ferramenta, a tecnologia suficiente para poder demonstrar, mas vamos ver. Vamos. confiar que sim. Seguir só para terminar da questão das perguntas, também estamos a chegar ao fim, qual é que acham que é a área mais difícil em astrofísica? Cosmologia. Concordo, cosmologia, não percebo nada, cosmologia. Tínhamos também aqui uma pergunta, o que é que acham desta ideia de haver uma equação para explicar o universo todo? Não é uma pergunta fácil. Acho bonito, mas ainda está por demonstrar. Não será amanhã que vamos chegar a uma equação destas. Nos explique tudo. Ok, pronto, queria agradecer-vos a vossa presença, falámos aqui de muitas coisas, falámos aqui um pouco sobre como é que é ser a astrofísica, um pouco os vossos percursos, a dificuldade de fazer o curso, as qualidades que uma pessoa deve ter para conseguir seguir a astrofísica, falámos aqui também de algumas questões mais das ciências planetárias, nomeadamente dos exoplanetas. eu se calhar pedia-vos que fizessem uma curta mensagem geral que queiram dar a todos os jovens que queiram seguir a astrofísica ou que estejam agora a pensar qual será a carreira que vão querer seguir e estejam um pouco indecisos, o que é que gostariam de deixar para estes jovens como mensagem? Queres começar, Susana? Eu acho que deviam seguir sigam o que vocês gostarem mais, gostarem de estudar, sigam isso e não se preocupem tanto com o tipo de carreira que poderão ter. As coisas mudam em 10 anos, as coisas mudam bastante e escolher uma carreira porque tenho uma saída profissional hoje, daqui a 10 anos essa não existir não vale a pena e sigam a gostarem, é o que é o mais importante, a serem felizes no momento e depois as coisas onde se resolver. Catarina, é possível perguntar, colocar uma pergunta para eles, quantos das que estão online agora querem pensar em fazer esta carreira? Eu tenho esta curiosidade, não sei se é possível saber daqui a 10 minutos só como curiosidade. Ok, caros participantes online, temos aqui uma questão da Gabriela para vocês, estão a pensar seguir a área da astrofísica? Sei que temos algumas turmas, há alguém nessas turmas que esteja a pensar seguir a área de física da astrofísica? Podem ir respondendo no chat à pergunta da Gabriela. interessante, não sei Gabriel, se quiseres deixar alguma mensagem final. Sim, tenho uma mensagem visual para toda a gente que totalmente concordo com a Suzana, o primeiro é se gostam, sem dúvida, sem dúvida, fazer a carreira astrofísica é uma carreira muito bonita, dá muito satisfação mas ter presente que é Poneller, astrofísica é só para gente que gosta dos desafios. Preparados? Essa é a minha mensagem. Acho que sim. Sandra, queres acrescentar alguma coisa? Qual é a tua mensagem? É a mesma coisa, é ser perseverante, é ser paciente, e ir por aquilo que se gosta de fazer e nunca desistir. Já foi dito tudo. Estava aqui a ver no chat, temos aqui algumas pessoas interessadas em seguir esta área, temos uma que entrou este ano em física e pretende seguir a astrofísica, boa sorte Mariana, vai dando notícias. e sim, temos aqui alguns indecisos, não sabem muito bem quais são as matérias ou se é difícil, mas eu acho que nós também já esclarecemos aqui um pouco estas questões. Temos aqui outra pessoa que entrou em matemática aplicada, não é? Penso que também será uma área que poderá ser útil para para a astrofísica. Portanto, acho que sim, a astrofísica tem futuro em Portugal. Ok, pronto, queria agradecer-vos então, acho que podemos dar por encerrado o nosso webinar. Obrigada pela vossa participação e até à próxima. Obrigada, Catarina. Adeus. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.